Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revisto Oeste, a qual eu já quero deixar os créditos e fazer também a propaganda, né? Se você ainda não é assinante Revisto Oeste, no primeiro comentário fixado, vai estar lá, apoie esses canais que estão aí todos os dias nos trazendo informação. Revisto Oeste, Paulo Figueiredo, dois canais com jornalistas que a gente recomenda aqui, né? Tem outros aí, mas apoie, gente, apoie porque eles não têm aí o papel do governo, né? Não são obrigados a dizer aquilo que os caras querem que digam. Então, única forma de fortalecimento bem do povo. Vamos lá ver esse vídeo, vale a pena assistir até o final, está bem interessante, hein? Bem interessante. Brasil, será que vai voltar aos trilhos? O Congresso americano agendou para a próxima terça-feira uma audiência para ouvir o jornalista Michael Schellenberger, que divulgou o caso que ficou conhecido como Twitter Files Brasil. Schellenberger confirmou que prestará depoimentos sobre as acusações de censura em redes sociais no Brasil por parte do Tribunal Superior Eleitoral e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Também deve participar a ex-juíza Ludmila Linsgrilo. Ela decidiu morar nos Estados Unidos depois de ser punida com aposentadoria compulsória do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal. A audiência na Câmara dos Estados Unidos foi marcada pelo Subcomitê de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais da Comissão de Relações Exteriores da Casa. Ana Michael Schellenberger, então, será ouvido no Congresso americano na próxima terça-feira, dia 7. Vale ressaltar aí que essa audiência que foi marcada recebeu o título, quero até abrir aspas aqui, Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. Fecha aspas. É, Paula, a coisa ficou mais séria do que as peças do sistema do Brasil imaginaram. É o que a gente tem falado aqui. Isso sai agora da esfera de Elon Musk, o que Elon Musk vai fazer com o X no Brasil, o que ele não vai, o que os advogados do X no Brasil vão fazer. Acabou, não tem mais volta isso. Isso já atingiu uma esfera muito grandiosa no sentido de agora o Congresso americano, e olha que já é outra comissão, agora uma comissão ligada à Comissão de Relações Exteriores, que é uma comissão ainda mais importante do que a outra, a Comissão do Judiciário, que analisou os documentos, fez aquele relatório de 541 páginas que nós mencionamos aqui, e agora foi para outra comissão. São dois pontos, Paula, desse evento. Bom, o primeiro é o que está acontecendo no Brasil, e aí muita gente vai falar, mas o que isso vai mudar para nós, brasileiros? Quem sabe, Paula? O que isso pode mudar para nós, brasileiros? O que nós sabemos é o que estava sendo feito no Brasil ou o que não estava sendo feito no Brasil até este momento que Elon Musk abriu os arquivos do Twitter não estava funcionando, para parar essa ditadura da toga e as inconstitucionalidades todas que nós temos testemunhado em constitucionalidades que elas se multiplicaram ao longo dos anos. Congresso de joelhos, como a gente vem falando, poucas vozes de coragem ali, pouquíssimas, infelizmente. E esse é um ponto, não tem como desenharmos, olha, vai acontecer A, B ou C, mas alguma coisa agora, o Brasil, o mundo estará com uma lupa em cima do Brasil e vai discutir se a nossa democracia é uma democracia ou se é uma democracia relativa, como o Lula muito bem, uma expressão que ele muito bem usou. Isso, Paula, tem implicações muito graves no nosso caminho econômico, no nosso cenário econômico, no nosso cenário, não apenas como uma democracia relativa ou não, mas como um campo de investimento para investidores e capital estrangeiro que até o momento, o Brasil, mesmo com todos os nossos tropeços, era visto como um campo saudável de investimento. Mas e agora? Será que os investidores olharão para o Brasil? Espera aí, ali é meio estranho a coisa, porque eu coloco o meu capital ali, eu vou investir no Brasil, vou levar a minha empresa para o Brasil, vou empregar brasileiros, vou aquecer a economia brasileira, vou lucrar com isso, mas ali existe uma insegurança jurídica que é perigosa para o meu capital financeiro. Esse é um ponto. E o outro ponto, Paula, é que o Brasil vai ser usado como um alerta para os americanos, olhando para a eleição presidencial agora, dia 5 de novembro, porque um lado, assim como no Brasil, um lado aqui quer silenciar os americanos também. O Partido Democrata, que hoje pertence à extrema esquerda, eles também têm essa agenda de silêncio, de censura, de amordaçar o debate, de não proteger a primeira emenda à Constituição americana, que protege essa esfera toda, da liberdade de imprensa, liberdade de peticionar junto ao governo, liberdade religiosa, enfim, falamos sempre dela aqui. E isso vai ser usado nessa campanha e também como um alerta para o que o Michael Schellenberger, que estará testemunhando lá, chama hoje do complexo industrial da censura, que atinge outros países também na Europa. O Elon Musk estava essa semana colocando o dedo na censura na Austrália, por exemplo. Então, Paula, é uma comissão importante, será um depoimento muito importante. se a juíza Ludmilla não comparecer pessoalmente, eu acredito que ela vá mandar uma carta, porque esse comitê, essa comissão, também vai receber testemunhos através de cartas que serão lidos ali. E agora, Paula, é a história, não tem mais volta. Se isso vai nos ajudar de alguma maneira neste momento no Brasil, é difícil dizer, mas que é uma baita lição para a gente, para o nosso Congresso, precisou de estrangeiros, americanos e um sul-africano para expor ao mundo de uma maneira incisiva o que nós vemos sofrendo no Brasil com essa ditadura do judiciário. Pois é, Piotr. O jornalista Michael Schellenberger vai ser ouvido na próxima terça-feira. O empresário Elon Musk também foi convocado para prestar depoimento no Congresso americano no dia 8, na quarta-feira. E a Ana faz esse alerta, também queria te ouvir sobre essas implicações desses depoimentos. Como é que isso pode modificar, a gente fazendo aqui até um exercício de futurologia, mas com certeza está sacudindo também o Brasil, o que o Congresso americano com a elaboração desse relatório de 541 páginas, está sacudindo o nosso Congresso e levantando essa bandeira da importância da liberdade de expressão. Paula, acontece que mudou a pauta sobre o Brasil, como a Ana já fez menção. Eu vou me lembrar aqui, rapidamente, em 2004, eu fui cobrir as eleições americanas que resultaram na reeleição do presidente Bush, o Bush filho, George Walker Bush, e fui ao Ministério, ao Departamento de Agricultura, o equivalente ao nosso Ministério da Agricultura aqui, também ao escritório da USTR, que é de negociações com países estrangeiros. A pauta do Brasil, sabe qual era naquele momento? Eu sei porque eu fui recebido por várias autoridades ali como jornalista, era a competência brasileira no agronegócio que estava afrontando o agronegócio americano, a nossa capacidade em soja, de ingeração de proteína animal, que ainda era muito menor do que é hoje, mas eles viam, obviamente, uma capacidade de crescimento. Eles estavam vendo, por exemplo, a preocupação deles era a capacidade de negociação dos negociadores brasileiros, por exemplo, na OMC, na Organização Mundial do Comércio. O Brasil estava impondo restrições, direito a restringir, por exemplo, o mercado com os Estados Unidos, a impor ali compensações, porque estava ganhando essas causas. Essa era a visão dos americanos naquele momento sobre o Brasil. A preocupação era esse país está crescendo em importância e, óbvio, está jogando o jogo do mercado, está jogando o jogo como um player internacional gigante. Agora, a pauta é o Brasil está ofendendo a própria Constituição. O Brasil é hoje um país em que a liberdade de expressão está em risco, em que a democracia está em risco, em que tem um conluio entre o presidente Lula, e isso o Schellenberg deixa muito claro para o mundo, ele nunca cita só o Supremo ou o ministro Alexandre de Moraes, ele cita também o presidente Lula, esse conluio, que a gente chama aqui de consórcio, contra a democracia, em que pessoas, jornalistas, pessoas estão sendo perseguidas simplesmente porque estão exercendo o direito à liberdade de expressão que é sagrado nos Estados Unidos. É, na verdade, o referencial do mundo em liberdade de expressão. A pauta mudou e, claro, que em política internacional, a cauda da política internacional, o cometa é muito longo, nada termina hoje. A imagem boa que o Brasil construiu lá atrás, como um país, por exemplo, que não se envolviam em questões internacionais, tomando partido, ou seja, tinha uma preocupação em se manter distante para justamente poder participar de uma negociação de paz, um intermediador dessa grandiosidade, inclusive, da diplomacia brasileira, que começou com Oswaldo Aranha lá, estou falando lá atrás, da criação do Estado de Israel e tudo mais. Não, nas Nações Unidas, tudo isso era uma pauta muito positiva. E mais que isso, o Brasil hoje é muito importante para o mundo. É bom que os brasileiros não percam isso de noção. Pensa bem nos americanos, coisa de 20 anos atrás, quando a Venezuela era uma Venezuela e produtora de petróleo. Em algum momento, alguém dos Estados Unidos achou que aquilo poderia andar e desandou, na verdade. Hoje você tem uma dependência maior do petróleo de fora ou das próprias reservas, porque a Venezuela é um país hoje que é uma ditadura. Você imagina o que pensam os americanos olhando para a Venezuela hoje com a potência que é o Brasil em agronegócio. E nós estamos falando de um país que alimenta um bilhão de pessoas no mundo. Tira esse Brasil desse negócio ou o Brasil fica completamente improdutivo por má gestão e obviamente por uma ditadura que viria a ser instalada ou algo que obviamente fuja do trâmite legal e presumível e previsível da legislação internacional das boas relações e o Brasil por exemplo vira uma Venezuela. Qual o tamanho e o impacto disso no mundo? Num mundo que vai precisar cada vez mais de geração de alimentos e onde esse alimento pode vir é exatamente do Brasil. Ou seja, mudou a pauta sobre o Brasil e isso vai custar décadas ainda porque, de novo, eu vou dizer uma coisa que você aprende do Cauti está aqui em relações internacionais. Na diplomacia, nas relações internacionais a cauda é longa. Você não muda o sentido das coisas. Ah não, agora viramos... Não, não, não. Demora. Mas por que vocês mudaram lá atrás? Ou seja, até porque os americanos, Ana pode dizer isso com muito mais propriedade, eles têm uma constituição que está lá há muito tempo. A lógica da liberdade de expressão ninguém questiona. Ou seja, então quer dizer, quando alguém muda, oscila muito e aí vem, por exemplo, lá desde as ditaduras sul-americanas aqui ainda nos anos 70, nos anos 80, no final dos anos 80, no começo dos anos 80, eles ainda questionam isso. Agora nós estamos tendo um retrocesso desse tamanho, isso nos custa e vai nos custar ainda mais caro. Isso é muito mais grave do que pensa, por exemplo, os devaneios do Supremo Tribunal Federal ou as cabeças não pensantes do governo Lula. 19 horas... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Esperamos ver algo diferente acontecer no nosso país, algo que mude essa situação, né? Que a gente se encontra hoje. Uma situação de medo, pânico, de tristeza, de pessoas presas sem o devido processo legal. algumas... Às vezes, porque pisou lá no 8 do 1. Pisou. A pessoa pisou lá, chegou lá e já foi acusada aí do tal golpe, né? Golpe. É o famoso golpe. É o que o Barbudinho sabe falar. Ele não sabe nem falar a palavra direito. Ai, ai. Estou rindo aqui, mas a situação de muita gente ainda é triste, é caótica, né, gente? Pessoas... A gente está aqui em casa, você está aí na sua casa, às vezes sentado no seu sofá, deitado na sua cama, podendo ver seu vídeo, tendo alimentação adequada, né? Ou da sua esposa ou da sua mãe, não sei. Enquanto tem pessoas lá que sem entender são trancadas, sem entender o real motivo. Porque não houve, gente, golpe. Não houve golpe. Houve pessoas pedindo, pedindo alguma coisa. Houve pessoas que estavam pedindo, se manifestando e clamando. É diferente, muito diferente. E... É diferente até de ameaça, isso aí. É diferente até de ameaça. Ameaça já é outra coisa. Parou para pensar que ameaça, né, pode dar cadeia, mas isso não é uma ameaça, né? Não é nem uma ameaça, gente, essas pessoas que estão presas. Nem ameaçaram o golpe. Gente, isso aí se estourar mais para frente, se isso aí estourar mais para frente, irresponsáveis forem ter que pagar, foram ter que pagar isso aí, vai dar ruim, vai dar ruim para muita gente aí. Eu imagino o Barbudinho que passou aí 500 dias, né, eu acho. Acho que foi 500 dias guardado e volta aí com o projeto. É bem, bem, bem provável mesmo, né, cara, passou 500 dias guardados, sabe, mas ele sabe por que que passou, né? Aí volta com o projeto de vingança, essas pessoas não sabem. Elas sabem que elas estavam ali se manifestando, alguns pedindo alguma coisa, quem quebrou, a gente não viu quem quebrou com a camiseta aqui, ó, na cara, assim, só o olhinho aparecendo, não dá para identificar, né, porque eles já sabiam para que que eles estavam preparados ali. Mas é isso aí. Lula pede, pode ter pedido voto por saber que multa é irrisória, abre aspas, já tinha pedido voto para Dilma na mesma situação, fecha aspas, diz comentarista da CNN. É lógico que ele sabe, gente, o que que ele é, desde quando ele é, ele é político desde sempre, lógico que ele sabe, lógico que ele sabe o que que ele cometeu aí. Tem gente que fica falando que ele é bobo, que ele não sabe das coisas, que ele não consegue mais, ele sabe tudo, gente, cara, não é besta não. Ministério do Meio Ambiente elege os culpados pelo aumento das queimadas. Ué, não é o Barbudinho, porque na época do Bolsonaro era o Bolsonaro. Oxe, 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 oxe.